Na medida em que a criança se desenvolve, ela passa a entender cada vez mais sobre si mesma e também começa a avaliar as qualidades que percebem-se. Esse elemento autoavaliativo é chamado de autoestima. A criança com autoestima elevada está fundamentalmente satisfeita com a pessoa que é. Ela reconhece seus pontos fortes, é capaz de identificar suas fraquezas e geralmente tem uma sensação positiva em relação às suas características e competências. Já a criança com baixa autoestima percebe a si mesma de maneira menos favorável. Frequentemente prende-se mais aos aspectos inadequados de sua personalidade do que às características positivas que possa ter. Tanto em crianças quanto em adultos, a autoestima influencia muitos aspectos da conduta e do bem-estar psicológico. A autoestima nas culturas mais coletivistas, como as asiáticas, está muito relacionada com aquilo que pensam sobre mim e sobre o meu grupo, ou seja, com a avaliação que vem das outras pessoas. Já nas culturas mais individualistas, como as ocidentais, a autoestima está menos ligada às relações sociais e é mais centrada na imagem que a própria pessoa faz de si mesma. Veja só! Em um estudo publicado por Kitayama e Marcos, foi identificado que, para os estudantes japoneses que vivem em uma cultura mais coletivista que as ocidentais, a felicidade está atrelada ao engajamento social positivo, quer dizer, a criação de relações sociais próximas, amistosas e respeitosas. Já para os estudantes americanos imersos em uma cultura mais individualista, a felicidade está mais relacionada ao sentimento de eficiência, à superioridade e ao orgulho. Sociedades mais individualistas valorizam a competição, a iniciativa pessoal e as diferenças individuais. De outro lado, culturas mais coletivistas enfatizam a cooperação e a interdependência. Essas diferenças culturais influenciam as formas como as pessoas percebem e avaliam a si mesmas, pois o autoconceito é maleável, quer dizer, ele é fortemente modelado pelos valores e crenças dentro dos quais o indivíduo se desenvolve. É difícil oferecer uma explicação unificada sobre as origens da autoestima. Mas de acordo com a teoria de John Balby, que estudamos em outro vídeo, crianças que desenvolvem vínculos seguros com seus cuidadores constroem uma visão positiva de si e dos outros, e por isso avaliam a si mesmas de modo mais favorável do que as crianças que desenvolvem tem laços inseguros com seus cuidadores. Parece que, por volta dos 4 ou 5 anos, a criança já estabeleceu um senso inicial e significativo de autoestima. E essa autoavaliação reflete não apenas a qualidade do seu histórico de vínculos com pessoas significativas, mais também a percepção que essas crianças têm sobre como elas são vistas pelos seus professores. Quanto mais os professores percebem seus estudantes como competentes, mais positiva a avaliação que essas crianças fazem de si mesmas. Quando crianças pensam sobre si mesmas, uma visão global de suas características vem à mente. Essa visão está baseada nos pontos fortes e nos pontos fracos que elas possuem em diferentes áreas da vida. O mesmo ocorre com os adultos. Para a pesquisadora Susan Harter, pelo menos 5 critérios de alto valor fundamentam nossa autoestima desde a infância. Competência escolar ou profissional, aceitação social, competência atlética, aparência física e conduta comportamental. No próximo vídeo, veremos como a autoestima excessivamente positiva interfere em nossa relação com o mundo. Tchau! 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 Tchau!